Movimentos sociais, organizados e centrais sindicais contrários à reforma trabalhista acompanharam hoje a leitura do relatório do deputado Rogério Marinho do PSDB na Câmara dos Deputados. Eles prometem lutar para barrar a proposta que acaba com conquistas dos trabalhadores nos últimos 70 anos. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. A leitura do relatório da reforma trabalhista na Comissão Especial da Câmara começou por volta das 10 da manhã e acabou só no meio da tarde. Parlamentares especialistas em direito do trabalho e centrais sindicais estudaram o texto do relator Rogério Marinho e demonstraram preocupação com os retrocessos apresentados na proposta. Segundo eles, a CLT não representará mais os interesses da sociedade. A insegurança jurídica, antes uma reclamação dos grandes empresários, se voltará totalmente para os trabalhadores e pequenos empreendedores. Mesmo quando se fala de representantes dos trabalhadores de um local de trabalho, é ruim o texto. A prevalência do negociado sobre o legislado só tem uma única lógica, que é aumentar a jornada de trabalho. Pagando menos por isso. Vai ampliar e muito essa pretensa reforma à insegurança jurídica e vai aumentar muito as declamações trabalhistas. Vai penalizar micro, pequenos e médios empresários e, sobretudo, penalizar os empresários que estão cumprindo, efetivamente, com seus deveres diante dos seus trabalhadores. Nós vamos combater esse projeto até o fim. É um projeto nefasto, um projeto que mostra a hostilidade da maioria do Congresso Nacional e do governo ilegítimo, hostilidade à classe trabalhadora. A Central Única dos Trabalhadores, que no próximo dia 28 de abril vai realizar uma greve geral em todo o país contra os retrocessos, está muito preocupada com a reforma trabalhista. Até por isso, a entidade está convocando para a próxima semana, entre os dias 18 e 19, a mobilização da sociedade aqui em Brasília. Datas em que a proposta de reforma pode ser votada em plenário. Dia 18, às 16 horas, nós estamos chamando aqui um manifesto das entidades. Estamos convocando aí a OAB, a CNBB, as centrais sindicais, todas as entidades do mundo do trabalho. Vamos vir aqui, nessa casa, dizer que nós não aceitamos o que está em curso aqui, que é o fim do direito do trabalho. Obrigado. Obrigada. Obrigado.